O meu nome é Rosa Leal, atual Presidenta da Naipalc. Uma organização sem fins lucrativos, que trabalha para comunidades neorquinas, sempre disposta a servir. E a estes tempos não podia ser diferente. Tratamos de trazer até vós sempre um pouco de alegria. E por maior que sejam as dificuldades pelas quais estamos passando, confiem, mantenham a fé e a esperança. Hoje venho até vós para vos desejar um feliz dia de Camões. E em qualquer cantinho do mundo que se encontre um português, a Naipalc lhe deseja feliz dia de Portugal. E viva Portugal!